A Caixa Econômica Federal vai antecipar a data de início para o saque do auxílio emergencial deste ano. Os nascidos em janeiro poderão retirar o dinheiro já nesta sexta-feira. A nova etapa do auxílio emergencial começou a ser paga no dia 6 de abril. O dinheiro ficou disponível por meio de uma poupança digital no aplicativo Caixa Tem. Ela pode, pelo Caixa Tem, já realizar uma série de pagamentos. Ela pode fazer compras em estabelecimentos comerciais onde aceita maquininha de cartão, onde aceita cartão. Então, esse dinheiro já fica disponível à medida que ele é acreditado na conta. Segundo o banco, 75% dos beneficiários usaram o aplicativo para pagar contas ou fazer compras. Para quem ainda não usou o dinheiro, o valor ficaria disponível a princípio para saque a partir de 4 de maio. Só que a Caixa Econômica Federal antecipou o saque para 30 de abril. O saque, na próxima sexta-feira, é para os nascidos em janeiro e que não tenham o Bolsa Família. Para evitar filas na Caixa Econômica Federal, o saque pode ser feito em outro lugar. Pode, pelo aplicativo, gerar o código e sacar em qualquer casa lotérica. É importante que ela gere o código quando ela já estiver na lotérica, porque o código tem uma validade de uma hora. O valor do benefício varia de R$ 150 a R$ 375. A superintendência da Caixa Econômica Federal reforça que, para evitar filas, existem canais de atendimento não presencial. Tem o canal 111, para tirar dúvidas, e o site auxílio.caixa.gov.br com todas as informações do auxílio. A Caixa pagou hoje a primeira parcela do auxílio emergencial de 2021 para quem recebe o Bolsa Família e tem o número de identificação social terminado em 9. Para os outros trabalhadores cadastrados, foi a vez de quem faz aniversário em dezembro. Esse é o último grupo de trabalhadores da primeira parcela.